O vestiário do América, de lá, de um rio chover, falador do teclado, 1998, no Brasil. Boa noite, boa noite, Jorge Aldir, boa noite, amigos do Timasso do Rádio da Portida e Natal. A melhor equipe, desfosse do norte e nordeste do Brasil, a única que tem o correspondente na Copa da França 98. O time do América já definido pelo técnico Arthur Zinho para a decisão histórica de daqui a pouquinho, diante do Vitória Esporte Clube da Bahia. Uma novidade no time do América, mais uma vez o senhor Francisco da Silva. Boa noite, Jorge Aldir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 chirurgião Também A CIDADE NO BRASIL TEM SUA Ética CIDADE NO BRASIL O oxide na standing do A CIDADE NO BRASIL QUE TEM Ele tocava para o craque Paulinho, como é a chique de campanha, mexendo o Mirumino na cara do goleiro Sérgio. O pequeno Mirumino só pega o trabalho em cutucar para o fundo do mergante, marcando o gol que será o gol para a conquista do regional do Nordeste. Vai a loucura, a marca é vermelha, a nação rubra, a chama rubra, a raça americana, a marcha é vermelha, a marca é vermelha, é o primeiro do mergão do Machado, sem mata paladense, o americano 1, vitória 0, não dá uma capa, o sexo executivo. Vem lá para o paraíso, o Fernando de Noronha em cinco vezes sem entrada, é como a resmaga o turismo, ligue-se, informe 2, 05, 5, 8, 8, 8. Na falta para a equipe do Vitória Corrara, ali preta as possibilidades da pelota, tem também um empate de foco na corrança, para a corrança na falta em favor da representação do Vitória da Bahia. O juiz ali, chamando muita atenção, do jogador. Oi, é colocar a camisa por baixo do calçom, observou Wilson de Sousa de Bolsa. Ok, preso engarregando para a corrança, mexendo mais outra caída, não acaba a pelota, me tirou bem, o cartão não foi cadernado, o gê da batida, a barulha marcou. E vai sair amarelo, amarelo, agora para o Leonardo Carlos. Isso mesmo, cartão amarelo para o Leonardo do América. Derrubou na frente, foi o segundo de quebeta, esquerda de novo, pegou a binota, que vai saindo pela última linha, fez a cobertura para o Roberto, ela foi pela última linha. Difuso, uma peda, tiro de meta, 1 a 0, decão, domínio do Machadão. A candanada, calçados, o maior crediente do Natal, mas agora também nasce na sua, em giro, Roberto Ferreira, e vai sair amarelo, vai na bola com Gilson. Gilson, dentro da faixa, bateu no contrário, quem cabe? Está em linha de lado, em novo arremesso, pelo mal, para a equipe do americano, com o cara. E já sobrando a placa do Bruno da Montanha, o Maturinho do Flávio, e só não conseguiu a partida, sim, marcou. A calça para a equipe americana correr, é o Montanha, Montanha Silva, mais apressa agora para Lima. Lima, com dois, a vela da vela, que foi de cita intermediária, abriu no setor, e o companheiro da Panamara Gilson. Recebeu Gilson, pita a cita no seu marcador, formado a luta dela, aqui de Viro, e o futebol na frente de Copa. O futebol, 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 Leva-teu para o seu ativismo, não tem medo de poder fazer viver com você. Achei o meu balão! Sua fé, amiga, baile do céu, jogando a câmera no fundo do barbante, quando eram determinados pela nossa banca. Seis minutos, seis minutos de luta, primeiro vem com essa parte. Este gol faz parte do meu show. O segundo do bem, o que vem em banhar, o futebol, o América que é comemão, uma mão atirada com a mão, a deslouca distância. Ele bateu no meu nome e subiu, enquanto o gol do Kobayashi não teve liberada de grande área, eliminou o futebol. Colocando no fundo do barbante, o meu grande Kobayashi que foi para o abraço. É o segundo do América, é a alegria maior, acontece agora, Mecão, Mecão, na frente, a América tem dois, se for de 3-0, uma cama que vai recalçando. Outra vez, pega a jornada de Gilson pela direita, está se distanciando no jogo. Arremesso para Gilson Cobrara, 2-0 no ofício, América, arremesso Cobrara para Moura, o América está jogando com o Silvestre, empatando aí na partida. Bateu o Marinho, no contrário, sobra para o jogador, que é Kéber, vai combinar o que ele chuga depois de circo, botando na cidade na trinca, aposta o Marinho, o jogador que botou, entendeu, jogada, vai tentar ingressar, entendeu, ingressou, olha o perigo, saiu o goleiro, agora toca e sente na última linha. Para jogar futebol que não encontrou, eu acho que o seu método é muito bom, é manter esse ritmo agora e garantir a vitória. Olha o lançamento na grande área, sumiu, cortou, mas o jogador que é Ligna. Bateu o Marinho, ele mandou para frente, apareceu a esquerdinha, abrata a rota, o gol da ponte de bala, olha o América na próxima linha, o meu família, o seu incêndio para Cobrara, acertado. Ela fica com a esquerdinha, é fita, sai, ele manda pelo lado esquerdo, o discípulo de medeira, entrega para preto. Preto vai na dele, vai na pula, acende a Kéber, recolha para a nota, alguém da fita do seu marcador, abriu no setor de direita, guarda para o cima, o lateral que é para o César, para o César, guarda na frente, e o levanta ali o avante da equipe do Vitória, o time da partida marca a falta em cima de Aguinaldo, é o próprio Aguinaldo, faz a presa ainda, olha o Vitória dominando, recolheu o balístico do que é Kleber, Kleber vai para ele ver direita, vem aqui o lateral que é para o César, prendeu, em cima dele está o montanha, ele volta mais atrás, ele para o sangue do central, jogando que é Flávio, Flávio, a Bimbenico, eu vou lá perto do Cícero América, que lá chanta gol e comete a fita Jota. Já já, a zoadeira muito grande lá na torcida do América, muito zoada, oi! Chegando a chuva, chegando a chuva com a vitória do América, 2, América, 0, vitória, noto, uma carcaninha, 51. É, a natureza chorando, Silvio, pela vitória do América, em cima de Rogerinho, nesse paixão, botou para o Bidubiro, Bidubiro foi desarmado, ela vem para a balutena, tenta a frente do seu marcador, volta mais atrás, vem para o jogador de preto, preto encosta para o zagueiro central, Flávio, Flávio para, pelota, tenta o lançamento, defende o Maltolini, escola, jogada na direita com o balutena, vai com o Cifra, bombeiro, portou o primeiro marcador, e ele deu pelo Bidubiro, sacudida a grediária, a Vilma falta, o Gilman deu a sua jogada, fica agora com o Gabriel no interior e em cima da grediária, vai jogando com o Gilson, até aqui o grande nome da partida do América, junção mais atrás da Lima, até prepara o lançamento de bola, tira esta bola, vai meu garoto, derrubou a Montanha, rápido ele lança para a Moura, quando enfrentou a vida, volta agora a Montanha, Montanha muda o jogo bonito, e para a direita e para a esquerda, estou gostando do velho, um torcedor que está em casa, a Rádio Fute, comanda o futebol, e a venceu um torcedor do Brasil. Passados pela nossa marca, 11 minutos, 11 minutos, continuam a primeiro tempo nesse catáculo, restam 34 para a Câmara, para a Câmara, venceu a primeira fase, no placar, Cacadinha sem vender uma boa ideia, e goleiro, prestação de serviços com o pessoal, altamente qualificado, América tem 2, 2, 2, 2, vitória a 0. Anunciando para todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, o pronto bom, com a Ilton Silva, no microfone da Cade Petit, na programação de show de Ronaldo Estimale, aqui, na Mimina Sul, na nossa. A longa vitória é perecida, agora com a Cleber, a Cleber Pinto, vai chegar por ali, em trova ali em cima dele, o chuteu que carinhou, acolhendo a partida da... Olha a frente, cruzando, entrou, cortou a saca para o seu mente, sobrou para o Leonardo, cruzamento, foi feito na meia-lua, pertinho da feta, a Vignoria, é na sobra aqui pela direita, o Vitória, tem que descer na ladeira, pediu a falta, a Líusca do Guignano, sobra com o pôr, o momento de espaço, chamando para frente, para Leomardo, matou o do Itaí, para Guilhermeiro, de primeira, agora para Leomardo, bateu, sobrou Guilhermeiro, vai na velocidade, é desse jeito, o jogador do Guilhermeiro, vai na velocidade, que o jogador trabalhou, precober, não sabe o que mais, o jogador que é Paulino, o Pobayashi, apareceu na transaguarda do Vitória, dominando pela direita, do Porto Lupeza, ele vai conduzindo, tem que dar uma passada, desde o marcador de campo, o Ruluba, que é na direita para Kleber, Kleber leva o primeiro, e oi, e a festa da galera, continua incrível, e nesta noite, é o Jai Canhão, em todos os prazeres, esporte principal, que é o título de campeão, estamos aqui, ao lado dos fotógrafos, do Diário de Natal, que amanhã, nas suas vozes esportivas, vão mostrar, tudo o que está acontecendo, olhos da noite, no mostradão, todos ali, prepara o Cipete, para a conversa da salta, pede o Ruluba, a bola levador, subiu o Saldinho, dá, que é o meu coração, o meu coração, a prova, o que é a saga, dos que vai funcionar, minha notícia, uma situação de perigo, com o planeta do América, é a sombra do Rio, para o Tredo, cruzou, Adnaldo, mexeu na frente, o que deu, parece que o sentido, de Bucaracal, é futebol, acaba na base da peste, é ali, morais, chegar para a marcação, provável, vai ter o terceiro gol, agora, não pode ser descuidado, a vitória, ele foi com muita vontade, de marcar agora, e por pouco, não fez o primeiro gol, o que não seria bom, para o América, nessa altura, outro que está bem, no jogo, é o Miro, o Miro, o Miro, ele encosta aqui, na sua esquerda, com o Rogerinho, Rogerinho, o Fri de Ben, mais atrás, a Polo Gomento, desfaixa o Bahia, quando está a Polo Gomento, vai lá, o Rogerinho, meu bombeiro, mas todo o contrário, sobra, provido para a Polo Gomento, ele vai com a canotinha, diz que louva, todo o popular, isso é pelo alimento de nada, vem arremesso, para o povo, para o equipe do América cobrar, baixar o poder, e serviços, serviço de campo, mecânica, longa armagem, ventura e almanétrica, serviço garantido, a medida do Chaguan, que vai me cabelo, e disponibilidade do Miro, 21, e o Miro, e arremesso, agora providora, cobrar continuando, continua a chover, na Cacau, no Espacial do Brasil, já cobrada a falda, recebeu, ali pelo São Felipe, preparou, rasguei na grandeira, por baixo, apareceu pelo momento, a sobra de bola, vem braço ardendo, cercando, limpou, quando o povo, agora para o jogador, que é Donizete, Donizete, agora, pequenino, correu, 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 e diz, o problema, deu, saiu, valendo, e segura, no interior, de Zila, pequenaria, 2 a 0, vence da América, a Rádio Bote, comanda, o futebol, e, a venção, torcedor do Brasil, olha a primeira, flamendo, o sexto, vitória, com o cadê, do Leonardo, o terceiro, gol do time americano, o goleiro do goleiro, Sérgio, jogador Leonardo, observou a posição do goleiro, ele bateu forte, um pouco, não saiu o terceiro, no mercado, vai no futebol, a América, querido, o futebol, 2 a América, 0, vitória, no futebol, o lacar, cadê, o reforçado, 15 minutos, recorrido, o tibu da Rádio, 30 para acabar o primeiro tempo, no futebol, o lacar, de sorrisas, levando o sabor do bençada, e com o alegre automóvel, na ponta negra, é futebol, o lacar de novo, aparecendo para todos os dias, a partir das 6 horas, o programa Rádio Verde, negócio de Nóbrega, participação de Chanda Gomes, Pedro Milha, produção de Viu Chimana, abriu na programação, show de Ronaldo Simário, aqui na sua, a Rádio Verde, a Rádio Verde, a Rádio Verde, o nosso Rádio Verde, o Rádio Verde, olha a bola ativada para fora, em do, o saldo serviço, o lacar, o mal do Matheus, o grupo aqui na direita, é Klemmer quem domina, entrega para Polo Senza, Polo Senza conduz com a perna direita, vão para mais atrás, ele para Fabio Benico, ele cruzou, a punição de Oliveira, tem um brava, estava ali, o marcador ligando, tá ligando, vai para mais atrás, a Sabe, América começa a se recolher nesses minutos, lançamento de bola, na perfeita para Guinaldo, antes de passar um gol, jogou no primeiro, o giro, animais do jogo, o giro, ele voltou mais atrás, agora para o governo, tira essa bola, vai do peru, atirou, o roxalino completou, voltou, na frente, a comagagem responde ali, o jogador que é adolescente, vem outra vez para ele, armou a poluição, vai aqui pela direita, a poluição, o deriva para o meio, deixou o primeiro na saudade, vai carregando, a veloura completa, recebeu, vai pegar ali, pensou, foi por esquerda, com o jogador que é esquerdinha, apanhou a esquerdinha, deixou o lançamento, na grandeada, pintou o primeiro, pensou a tabela, aparece ali, o jogador que é montanha, o montanha tirou, sobrou para o vitório, agora vai atrás, vem para o Benico, Benico tem, descanso de casamento à direita, lançou, botou na ponta esquerda, livre, leve, santo, pete, pete, vence a bruxa, na grandeada, tomado, provado, preparou, ajeitou, se entornou, tentou, do lado de três marcadores, botou na frente, para a cara, ajeitou, não pode dormir de toda, ela vem aqui na direita, outra vez, a equipe do vitório, tentando de qualquer maneira, um golzinho nesse primeiro tempo, grande, jogada de preto, preto, com sua raça de palo, e tirou, entrou, Berulinho, não vai ser, agora para a cojeirinho, roxirinho, manda de qualquer maneira, vai correr com o Baigacho, corre com ele, tem um zagueiro, e decisão, e um zagueiro, o goleiro com o Baigacho, não me sentiu, ela estava tranquila, para a cara de ouro, e meu cara, ali mora, e se ajusta, essa pressão de vitória, acerta o América em recuar, tá legal, o América, está esercendo por 2 a 0, essa sete ele passa, exatamente, no seteiro de meio de campo, não podia, com isso, está chegando, olha o cruzamento de esquerda, e a bola passou por a parede, no partido da primeira área, sobra aqui na esquerda, para o esconder, que é o Rojalinho, Rojalinho, pegando, e o Bandeiro não marcou nada, o juiz marca, a Fabrião, o Gabriel atirou pelo mal, da bola ganhou na altura, subiu, o balão de cabeça, vem colocando o esconder, que é Fábio, ela vem ali, para o esconder, que é a tonição de Oliveira, e chega, bota na esquerda, para o selo, para o esquerdo, o esconder, e a esquerda, esse é que dizia, marcação de Moura, que é de raça, e diz o meu jogo, tem preferência, Filipe tem promoções, aqui na direita, preferiu o Portinho, agora com o Flávio, o esconder que é Flávio, Flávio vai ser a poste, quando agrediado, informe, bate, sobra agora, quando o chicha marcava, a falta de roxarinha, em periodo, e de sua intermediária, Ponta Negra Automóvel, você compra, acima de 300 reais, e ganha de cupons, para a cobreira, prêmios, é 10 a cores, e vale o zero quilômetro, a Ponta Negra, é pinta, fala no setor de ataque, na equipe do Vitória, por alívio, como que é pede, sai com o dia, na entrada de Guziana, Aguinaldo, do Flávio, que é o Venex, com o Rogério, e o Rogério, e o Rogério, e o Rogério, e o Rogério, houve falta, sendo o Cleber, jogador que bate muito, sobre o Rogério, bem marcado, pelo árbitro, central da batida, o Wilson, e o Bolsa, por aqui Jorge, a Nareca, de Nino, bonito, 32 a 0, é o placar de Sorrisão, e a chuva forte, na capital espacial do Bruteenforme, olha o que o Charles Leão, está trabalhando hoje Jorge, está fora do comum, ele corre para o técnico do Américo, que de repente o Vitória, pode se queixar, porque está sendo prejudicado, e com a vaga, informe, a Guerte, vai ser expulso de jogo, o espaguete, mas a gente está tomando, ninguém quer brigar, e o Guerte aqui na terra, em Carlos, está lá, olha, ele está pedindo, para que o banco do América, se acomode, na melhor posição possível, porque, o Bandeira, acha, que o banco está xingando, a toda hora, o Bandeira, Ricardo Menezes, do Pernambucano, para isso, o árbitro, chamou o Charles Leão, para que conversasse com o banco, e pediu, mais calma, a Alta Plata, os americanos hoje, essa é a Rádio Bodim, a Rádio Bodim, comendo o futebol, e a Bandeira, o torcedor do Brasil, passados pela nossa marca, agora, 21 minutos, jogados, 21 jogados, 24 por jogado, tem inicial de espetáculo, no, a carta, caminha, 51, a Bandeira, e Madeira, subará, tudo em Madeira, pelos melhores preços, a região, a América, tem 2 vitórias, a 0, e vem com Deus, tem mais uma vida, no centro, para todos os dias, às 10 horas, trabalhando, programando a função, olha a Gilson, pela poda, para o lado, para o outro, ajudou, para a limbrou, deu voltado pela bola, vai cruzar, salto, bem lá, da bola, cortina, jogou para a Gilson, corpídeo, e vem alto, Gil e José, é nada, o Gilson, na hora, que tentava tomar a bola, no jogador do Vitórias, o recorreca e o árbitro, o Wilson, de solta, pedra, não deu como jogada na bola, continua, pois, o Atlético América, é campeão, uma vez que a América, 2 vitória, 2 a 0, topo na cara, faceta executivo, olha, jogador que é tal, do centro do Benílio, que é de ele, quando o número, agora para Fernando, Fernando recebeu, a jogada, agora compete, na entrada, ele gregiara, tentou a fila, pediu uma falta, o tinta, batida, foi na onda, e marcou, é falta, o Valcão, o camisa, número 10, autoritada, tirou, pegou na morada humana, ela sobra, agora para Donizete, outro tiro direto, para fora, e é como o Valcão, abre o seu perigo, o placar, de poder, a prestação de serviços, né, 2 a 0, bola sobrando agora, o Didi, lá no posto, o Senador, aliás, o Bebê, grande, na sintonia da Canibuti, o Fluxo, o Bebê, é o Mariquinho, que é a bola, para o Valcão, o Valcão, apareceu, a Zaga, recolva, o Mariquinho, o Cérgio, está apertado, não pode ser, o Valcão, o Fluxo, o Valcão, o Valcão, e pegou, o Valcão, o Valcão, a Lugana, o Fluxo, e pegou, o Valcão, o Fluxo, ele conseguiu, ele conseguiu, e está valendo, e, e, é, vai, o Valcão, o Valcão, está nervoso, tocou a bola, para cá, o Paulinho, o Fabaiax, o Paulinho, deveria ter mais paciência, teria porcar, para que, se não, aí, o Améria, poderia ser marcado, e, se é, mas, continua, o Becão, na frente, 2, América, 0, vitórias, Estou sentindo que as águias de Marais do Vitória falha muito e o América se precipita. Exatamente. Sabe quando? Poderia ter definido o jogo agora com 3 a 0. Disparam a que chamou. Olha! Começou a trocar carinhos, preto camisa 5, carioca camisa 8. O Wilson disse que da próxima vez não agasta José Aldi. Olha a bola conversando na Filipe na Guinaldo. Aguinaldo vai em direção ao gol, brindando com o bolo, coberto 12 mil, o bolo do bolo do bolo. Mais atrás ainda vem o pet ali perdido as bolas. Da bola, alto ligado, correu, atirou pelo bolo. Passou, batirou. Já sobrado o placar. Tudo atrás do Rio de Janeiro. É, tem que tomar cuidado com a atividade do pet convict, viu? Porque é perigoso o cara. Está vendido para o Bahia. Segundo o grau de ano do ex. Ele está, já vendido o salário de 120 mil reais. É a folha do América, está bem? Formando aqui o traçado dos 120 mil reais. O salário do jogador para o Bahia Sport Club. É a folha todinha do América. E o verecedor de ponto do América, a destra da dele com o baigatio. Sem dar a frente do seu marcador. Roupa ali a pelota ali o quarto dos agrícolas de Guilherme Sábio Guilico. Ele prende. Estância de opção jogada. É só apertar aí. É só apertar que essa zaga, eu sinto, não tem muita firmeza. Agora falta isso. Ele não marcou. Deu vantagem para a equipe do Vitória. Lançamento de bola foi feito aqui para a Kramer. Mudou de dois marcadores. Chegou ali, montou. Ele roubou. Ele marca filha para a equipe do América cobrar. Eu vou até a galera. Eu vou até a torcida do América. Juntos é bom de clima da galera americana. É verdade o clima aqui é de muita festa. A verdade a chuva forte. O torcedor grita, prima, faz evoluções. E agora vamos ouvir aqui. Boa noite você campeão, você campeão. O América vai ser campeão. 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 Olha a torcida. Olha aí a torcida do América. Está. Campeão. Muito bem. Ok. A torcida aqui não tem nada a ver com chuva. É uma honra aqui. É uma grande divisão. É uma grande divisão. Vai ser campeão aí. Vai ser campeão aí. Ok. É aqui o América da torcida ao que cura. No verdadeiro cataral. Em nome de Barra Alta Plata. É sorte. Um risal atrás da Copa até você. Convoca um superfície para a torcida pelo Brasil. É só votar através de um dos tipos de um. E para o meio. E é uma cara o Coutinho. No venate de noção. Passa para o Vitória. Correu. Bora para a bola. Atirou. Pegou. Só o nome da mulher de mano. Ele tirou. Esse mesmo. Ficando por Rogelinho. Rogelinho atirou. Pensando a pelota. Essa saída que é feia do América. Apareceu o Gilson de qualquer maneira. Pinti ganhou a jogada. Espanou pelo meio. Viu uma detida de esquerda. Ele fez a sinta. Ganhou a jogada. O juiz da partida vai seguir. Ela fica agora com Rogelinho. Rogelinho está pela direita. Lançamento de bola para Belmado. Subiu por bola. Ataca parcialmente. Vai para a briga. Com o Bagache. Meio da braga da quadra. Na equipe de Vitória. Arrubando bola pela ponta direita. Agora completo. Vá Belmado. Mornei. Mornei. Fechando demais. Alegrinado. Para o lado. Para o boto. Aceitou. Pediu a presença do competente. Voltou para para o José. Para o César. Ele pega no segundo e para o direita. Cruzamento bem aberto. Vai na meia lua. Sobra Cleber. De primeira para a esquerda. Carice. Diga o que maneira. A vaga do... Daniela Esquinado. Escolhe o campeão. Chegou dentro da bola. Levantou. Fechando demais. Gabriel. Saiu. Saiu. E o juiz da partida deu gol. Foi deu falta. Foi deu falta. Não é isso? Existe uma falta. Aguinaldo empurrou. Ele empurrou. Sai daí garoto. Foi falta. Subiu do Gabriel. Ninguém de droga. É chuva forte na questão do espaço do brasileiro. A decisão importante dessa e o placar nem sequer consertaram o placar para pelo menos para a decisão do Regional do Nordeste. Incrível. É. Estão pagando nem as contas. A bola vai sobrar na ponta de ele. Dando na mão. Obrigando. Ganhou. Levou melhor para um lado. Pro mundo. Mas não dançou. Revolta da partida. Parou. É saldo para a equipe do América Cobrara. AgroSolo Comercial Limitada. Distributor para o Grande Natal da SESC. Filipe. AgroSolo. Maixanel Tomás Grunin. 799. Gabó. Telefante 214. 3948. Abraçando o Grande Neto. É torcedor do América. Está vibrando com essa vitória marcial. Bola agora com o Lima. Lima pula e jogou a meia. Pula esquerdo agora com o Rojanino. Rojanino mais para trás da Carioca. Carioca empurrando a montanha. Montanha vai na dele. Viva e leve. Sudo. Pude na entrada de grande área. Remate a zaga do Vitória para a Pet. Opa. O Lima vai receber cartão amarelo. Carlos. Dia 79. Evite a feira de móveis. No final de polo esportivo. Emparta a menina da misura móveis. A sua menor amiga. A palma é já cobrada. E o vitória desce agora com o jogador que é Tunicete. Tunicete ele vira. Coloca para Kleber. Kleber vem de marcação de Carioca. Saco de Leicardo de Guerriere. Dentro de qualquer área. Rupou bem colocado a zaga do América. Carioca de cabeça para o Gavirio. Rojanino e a sensação de jogada. Armou por Carioca pela esquerda. Simbora Merkel. Lançamos a Leonardo. De primeiro pegar o cobagacho. Lá no meio. Adilatou Bravino. Miro tentou a finta para o seu Donizete. Ela vai sair da minha vida com a sede de boa. O juiz da revereço para o América. Futebol pode cobrar. E o... A revereço para o América. A bola saída aqui pelo lado. Que ele viru viru tentava. Mas é... Reviso o Manoão para o... Leomando. Recebe. Voltou para a coaxão. Na fogueira. Foi de garra. Rinho jogando o T3. Ela sai de novo. Arreveço do Mauro. Para a equipe do América cobrada. Autorizando o Rojanino. Ele coloca outra vez pela Leomando. Foi desarmado a peça. Não, Leomando. Ele foi desarmado pelo coberto. Entrou. Decidiu a parada. E com uma plumada. Deixou que valeu o ponto. Arreveço do Mauro. Vitória cobrada. Ele marcava uma falta. Informe. Começando agora com o técnico do Averca do Zinho. Por favor, do Zinho. Tá super. Tá com o mundo. Você se estaticamente queria. A equipe do Averca do Zinho. Mas a puxou foi uma marcação. Isso foi o capo do Averca do Zinho. Muito nervoso. Chuta para lá. Chuta para cá. Daqui a pouco. Ele vai querer entrar. Também, Jorge. E o Vitória da Bahia. Dentro da teleconforma. Ele liga o Flamengo. O Flamengo da esquerda. Entrega agora para o seu companheiro. Jequipe Gekremer. Empurrou no meio. Interceptação foi feita pelo América. Recebe. Carca. Carca. Vai na bola. Ele tem o marcador. Está acima. E bateu no contrário. Estava na metade de Canja. Também da teleconforma. O desarmado faltou. Saber do Zinho. Demarcou a falda. Já chamada agora para Flávio. Flávio vem o fervor. Em tira intermediária. Encosta o trovo. Ele vai apertando. Fertando o turno grande. Segura da Canja. Vai tentando alcançar. Lançamento de bola para Pett. Ele trocou por segurança na jogada Gilson. Gilson na frente. Ele é o lado. Ele é o lado. Ele dispara. Ele é o lado. 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 Não foi não. Não foi não. O jogador Gilson na tela do América. Tropeçou no jogador do Vitória. E foi ao solo. Árbitro deu um jogo. Jogada normal. Continua. Ele tem dois. Vitória tem zero. No placar da facex executivo. A melhor jogada do América de Moraes. É com Gilson pela direita. De tanto ele cair. Vai terminar o alto acreditando. Ele está procurando muito. Chamando muita atenção do alto. A vagação de um penal. Isso é muito bom. Ele escorrega. Cai e chama. Na hora que ele cair. Talvez ele pense que ele está fazendo. A manha que ele sempre não bate. Agora realmente a melhor jogada é por lá. E o time do América. Precisa tocar a bola com mais tranquilidade. Mais calma. Ele está ganhando o jogo. Está em casa. Tem a torcida. Que possa dar bola. Não precisa pressa. Para chutar essa bola para frente. É o que o América está fazendo. E desperdiçando. Boa jogada. Olha a preta. Entregando. Fertando. Agora o time está chegando. Agora para o próprio Benigno. Fábio Benigno vai no caminho. O inimigo. Encostou agora para a Kleber. Tentou a filha. Colando para o outro. Pediu a falta. E a batida para o Marcos. A falta para a equipe do Vitória Cobrara. E... Abre. O negociador do Brasil. Passados pela nossa marca. 35 minutos. Eu repito. 35 minutos. Quando o Vitória. O Vitória. O Vitória. O Vitória. O Vitória. Funcionou outra vez. Eu repito. 35 minutos. Primeiro tempo. Descantar. O Vitória. 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 Onde é uma zaga? Ela vem para a Carioga. Carioga apontou o batidão com a Rolê. Este vai, Carioga. O Zumbiro Viro escapou pela foda. Luz a ver do tempo na entrada de Grediari. Envolou-se todo o índice do exercício. Responde a zaga da equipe do Vitória. Ela vem aqui para a Cercando. Cercando e aperta alto pelo Lima. Descola uma jogada na esquerda com a estirpilha. A América começa a pegar bem de novo. A América começa a dificultar a sede de bola do Vitória. E por nada de bola foi feio para o preto. O preto brigando ali com a montanha. Melhor para a montanha. Chegando agora com o Paulo Roberto. Ele já tinha marcado uma salda, hein, Carlos? Isso mesmo, ele tinha marcado a salda. Benissete pegou o quarto do Viro Viro. A salda foi para o Vitória. Dessa feita, Viro Viro estava sem a razão doze. E o América quer se o homem, Carlos. O América já quer se o homem no banco de gafeta. Isso. Vou confirmar aqui no departamento e no TEC de Fundo América. Está preparando-se André Cenas no aquecimento do André. Já que Lima sente alguma coisa. Vai pro aquecimento entrar. André Camisa com a frente do América. André vai mexer o América no cinturão perigoso. Meu cara ali, Moraes. Jogador que era relegado pelo Bartuzzi. E agora vai para o Fogueira. É, por necessidade, né? Lamentavelmente, que a saga está jogando bem. Está arriscado, mas o Paulo Roberto pediu o tempo. Agora o jogador do Vitória. André Camisa com a bola. E agora o jogador de bala. Quando o bala, o chute, o bala e a esquerda para a direita. Prepara-se, Moura, para cobrar pelo destinado. Autorizado pelo fim da partida. Pobreza a bola. Leva todo o segundo ponto. Subiu, isso não alcançou. Já refeita. Há tudo ali por daí, Beli Moraes. Estão retirando. As meninas estão retirando a visão da empresa. Exatamente. Eu fiz ele daqui há muito tempo. Que é estranho, inclusive, esse comportamento. André vai voltando para o banco de reservas da equipe do Banerica. Centro do cansenal Santo Agostinho. No pré-escolar. Ao segundo grau completo. O menor corpo de professores do Estado. No panadinho 2.4 e 2.1.4. 4, 7, 3, 9. A Viderque, Males e Aviamentos. O melhor da moda está aqui na Viderque. Na verdade. A Boqueria no Bairro. O descero e voltado abraçando o grande clima. E outra vez o Vitória. Certo lá dele é 39 minutos. É corbido de nuda. Fala mais atrás ainda para o jogo do Guadalho. Flávio salta aqui na direita. Corpoza a pilota. O jogador que greve. Greve, velho, essa beira na frente. Passou o seu doervante. Joga por quem que não. Aguinaldo vem buscar o jogo. Em que frente demais. Montanil na dor em cima dele na primeira. Ele quer governar de arma com Paulo Sázar aqui pela direita. Paulo Sázar deriva o barbeio. No meio de quatro jogadores da América. É só se arcar não resolve. E as meninas vão deixando. O gramado do estado de Barcelona aqui no túnel central. Lançamento da primeira clima. Lise, lise, tirou o problema. Voltou, tirou o ataque. Sem palco aberto. Passa. Perda de ataque. Jogadores agrupados. A entrada da igreja. Correio levantou o primeiro palco. Subiu o corte de cabeça. Carioca. A bola vai. Que pequeno do gramado. E saiu do pedainho de mato. É arremesso para o balcão. Para a equipe do Vitória cobrada. 2 a 0 para o América aqui no Vestalho Machado. A Rádio Futebol. Comenda o futebol. E a vencedora do Brasil. E a vencedora do Brasil. Passado em 5 vezes. E surre salva o sabor do vento. América tem 2 mil anos do marido. Aqui na chuva. Abraçando a turma boa aí do jornal Diário de Natal. O grande herói dos vigilantes. Toda essa rapaziada na circulação. O nosso melhor muito obrigado pela audiência. E olha a equipe do Vitória. Com o jogador que é Fábio. Fábio Fábio. Fábio Messa. Arremesso aqui na direita pela paluquenza. Paluquenza tentando o pulando. Subiu a bandeira. E saiu da pereira. Falcão. Aqui não deixar por trás. O muro é pela do Bandeirinha. Que é uma menina. Viu a garotinha aqui. O Bandeirinho abre a porcaria. Ele é um negócio sério. Não estou entendendo absolutamente nada. O árbitro Mendoza. E o Alexandre de São José. E passado em primeiro. O Gabriel para a branca. E o toca. 2 a 0, Béreira. É, e o Rias. Notícias que correm no Machado. Que a Bandeirinha havia acertado hoje à tarde com o Vitória da Bahia. Fala contigo. Gilson entrega a montanha. Carioga, Carioga para Gilson. Gilson vai na dele e vai na boba. Sem vai dominar. Armou jogada para a Moura. Moura corrompou pela ponta. Vai não jogar. A bola sai pela última linha. É time de meta, Silvio. Retorno. Gilson tentava pela direita. Bola por força. Se perdeu pela frente fundo. Apenas sim. Retorno. Crepúsculo no primeiro tempo. América 2. Vitória 0. Luba. Bola carne. Surrisão. É, mesmo o jogador Paulo Roberto em campo. Tem a impressão que ele vai sair no segundo tempo. Continua o André no aquecimento. O Piro Piro vai para a divina de concreta. Recebeu falta. Ele joga a bola. E certíssima que a soma a Béreira de Mouraes. Não tem dúvida nenhuma. Ele jogou em frente. A torcida. O Piro Aço. É de tudo e porrinho eles. É saldo para o equipe do Béreira de Corrado. Daqui a pouquinho tem jogo aberto com Armando Vidas. Já em idade de João Dias. Todos os dias de nove horas da noite. Aqui na primeira. Com a programação de Ronaldo Sumari. Lançamento para Moura. Fora foi encerrado. O Bandeira V. E marcou Silvio. O Bandeirinha. O assistente. Número 2. O Bandeira V. O Bandeira V. A jogada perigosa. A jogada perigosa para o ataque. Na passagem do Moura. E o jogador. O sorriso pela Camila. Prepara-se o próprio Moura. Silvio jogou para Moura. Calculou. Levador. Subiu. Cortou na reta. Quando o conflável. A Carioga tirou o Alenço. Agora o Chubi. A Alenço. Só que dessa vez ela subiu. Subiu. A voltura do Sérgio. Pela linha de fundo. 2x0 América. Noplacar. A sexta executiva. A Candenara Calçados. O maior crediário do Natal. Agora também na zona sulanqueiro. Como é do Pedro e do Camimacinho. E o Vitora desce com o Paulo Senza. Paulo Senza botou do meio. A Rinaldo. Recebe a penalti. O Tabela continua agora com o Fernando. E por gol para Pete. Pete no bem de dois marcadores. Retrou Gilson no primeiro. Na segunda. A caça de Boca. O manuco jogador que mora. A bola ganha em altura. Carioga. O primeiro do equipe do Vitória. Informe. É vale a caravana que vem. O sombordo protegia o amigo Erivan. Todos na sintonia do Cotinho de Natal. Obrigado. Olha a rogerine para a Cobainha. Cobainha perdeu. Por baixo. Foi o Montanha. Cometeu a palma. O Gedele da vantagem. O Vitória recebe a telada com o Unifed. Unifed abriu na ponta. Esquira para Pete. Pete tem ali dois marcadores. Ganhando o primeiro. Tenta ganhando o segundo. O Moro na turma em cima dele. Roda no meio. A Fernanda. Fintou o primeiro. Armou jogada. A frente sobra para Cléber. Vai bater. Bateu. Pegou na zaga. E ficou no bravado. Sobra tranquilo para Gabriel. Falcão. Tranquilo. Bateu prestado. Cléber. Brateu. No pé do pau. Roberto sobrou de graça para o Gabriel. Final de terceiro tempo. Dois. Apera América. O meu lacadio e Candelária. Abraçando ao Paulo Lunes Maio. João Lunes Maio. Grande Maurício. Torcedor de América. Vale a bola para Paulo Sérgio. Chegou o Brasileiro. Desenvolvido. Desenvolvido de nada. Bala para o Mato. Vejo pelo campeonato. 44 e 50. Vão terminar o primeiro tempo. Apremeço para o Vitória. Cobrar. Já cobrado. Pega outra vez. Tem viru. Viro. Pegou também. A vida jogada que é para o Sérgio. Tinha de meta. Atendendo o acento do Baleira. Valfran. É verdade. Final de final. Com uma multidão tremenda de torcedores. Então que cubre. Atirando a piloto ali. Gabriel. Ela cai na intermediária do Vitória. Ele amate subiu. O Baigashi recebeu. Percai de Maduro. Ele caiu de meio. Ele levou o chute agora. O Gil foi na onda. Marcou a falta. Silvio. Nessa aí realmente. Ele foi desequilibrado. Na hora que ele chutar. O Bec está aí. O técnico do Vitória. Sua derrota. O Deagão Marteus. Vai a equipe Bahia. Na Xoxalvi. É. Ele já deu. Ele vai para o Baleira e Camineiro. Preparação em Moura. Mais atrás. Tem Mordânia. Ele vai para a cobrança da Faldo Pau. Viu o Balim Lima. Cordeu para a pelota. Atirou. O jogado está enganado na direita para Gilson. Gilson tem gente na grande área. Preparou o lançamento. É o foro. Levantou a segunda bola. Não subiu. Subiu. Marca no céu. O tiro da grande área. Sabe agora. Birobino da briga. E não para a Moura. Recuperação do Vitória da Bahia. Ela sobe outra vez com Lima. E não faz jogada de jeito. Entrega errado. Entrega errado. Olha a briga. Vem recorreu pela ponta. O jogador que pede. Ganhou do seu marcador. Fez falta. Fez falta. O Gilson marcou. O golpão. Fez falta. O jogador fez falta. Capiluba. Sobeu Gilson. O facado e terminou. 2x0 para o Almeida. Termina o primeiro tempo. Silvio Vufra. Termina o nosso primeiro tempo. Vitória de Almeida. 2x0. E assim saiu. Que vitória da Bahia. Vamos chegar aqui no jogador rangerinho. Joga da Liga. Aliás, vamos jogar aqui no saldo. O Roberto. O Roberto. Tito no finalzinho. O primeiro tempo. É para continuar o segundo tempo. O Paulo. É o América. Eu estou na redor. Obrigado. Obrigado. A torcida do América aqui. Como é que é? O América já pode ficar com o jogador campeão. Até a irmã morrer na situação na França. Tá bom. É como você é isso hoje em dia. Ok. A Chaco começou o segundo tempo aqui no Bençadio Machadão. E dois para o América. O primeiro tempo para a vitória. E a gente já viu. Esquido. No começo a jornada. Parabenizar o grande Jota Gomes. Seria um grande presente para o Jota Gomes. E apesar de ter suas preferências clubísticas. Estão vibrando um pouquinho o grande do nosso campeão. Olha agora na grande área. Joga o povo bem. Colocando o jogo do Bençadio. Ela vem aqui picando o gramado. A recuperação de Carioca. Carriol a câmera com o Jardim. Rogerinho. O Jardim está colocado o botão. Nesse é a merda que eu gosto de rejogar. Que tem pé. Fala com Gilson. Escafou o marbundo. Diva da Bramora. Recolhe o marbundo. O número 7 ganhou o primeiro. Cerco de uma escuta. Feliz Garvinha. Entrou lá pelo lado esquerdo da equipe do Vitória. Volta na metade de cancha. Agora apareceu o bobeiro que é Tony 7. Tony 7 não alcança o lotamento. Recolhe a cima de montanha. Volta levar. Viru, Viru. Jove ali o ponto esquerdo. Falta no ele. Falta no ele. Para o Linsmar, Vidro Silva. É pelo lado esquerdo. A ponta foi em cima do menino. Viru, Viru. Sai para Braram. América. Procura é o receito. Tem que fazer o terceiro gol. Gente vende. Porque dois a um ganha. Cornoza de pênalti. É a cabeça do irmão Brank. Viru, América Cobrara. Pelicido esquerdo de cima. Ataque. Autorizador Rocha Lírio. Acordiu na frente. Viru, Viru. E trocou o menino a Kobayashi. Respondeu a ataca. Vem para a coxarilho. Outra vez. Vem para o Nizante Oliveira. Ele xinga para o Mando. Xinga para o Moutro. Encontra agora para Fernando. Trabalha com a canotinha. Tenta deslocar uma jogada aqui na ponta esquerda para frente. Mete alcançou a pelota. Vai em cima do esconderio de Lima. Plomado para o Moutro. Ajeitou para a parota. Finta em cima de dois marcadores. No perigo. Está em cima do Gabriel. Ela vai... A Cerdã. Autorizando. Perigida. Martida por Rio. Levantou. Fechado. Subiu. Corpo de cabeça na primeira. Ela vem para a esquerdilha. Armou. Na ponta esquerda. Subiu a bandeira. Subiu. Corpo de cabeça na ponta. Corpo de cabeça. É o devidor do Petri. Está em pedimento. Chama tudo com o árbitro. Ele fica... É tudo bem. Pode para fora. É o negócio impressionante aqui embaixo. A de Molaes. Dois ao cara da América. É o placar. É só o recalhe mal. Um saco do Petri. Prepara-se ali o jogador que é Lima para a cobrança da falta. Autorizando. Que é isso, Lima. Nervoso, meu filho. Ele soltou em linha de lado. Arremesso já cobrado para o Vitória. O esquerdinho fez duas bolas em campo. Duas bolas em campo. Agora se ele paralisa o sorte porque a bola saiu outra vez da linha de lado. Arremesso manual para a esquerdinha cobrar. Ele soltou de ponta esquerda de cima do ataque. Em nome de Ponta Negra Automóvel. A sua posta é o marafia de Natal. A Ponta Negra. De repente ele vai cobrar de pé para a direita. Calculou. Ele atirou no primeiro palco. Subiu, cortou de cabeça. Jogou do Pega de Oga. Nove, quatro, oito. Cortou, levantou, pede. No primeiro palco. Paca no caminhão. Bala para o verbo da Pignara. Subiu de cabeça. Bata o sobrou. E para o ataque do Vitória. Subiu da Pede. Toro do Vitória. Numa confusão tremenda. No interior de Pignara, eu volto. Moren, confusão empurrou a porra. Ele parou para impedimento. Dormiu no ponto. O atraso e o saqueiro central. Flávio tocou. Dizendo no goleiro Gabriel. Esse é que é o primeiro gol do Vitória. Agora a América 2. Vitória 1 é o placar de Candelária. Lá foi o Flávio. Aqui de novo. Elimonex complica a situação para a América. É. Agora, veja só. O que é que o Gabriel ficou esperado? E olhando para o alto é a vivação. Você tem que pegar a bola. Eu acho que ele esperou alguma coisa que não estava existindo. Bola para a montanha. Lá tudo bem do Brasil do Grimado. Tem que fazer o terceiro gol. Foi a parte do time do Vitória. Lançamento na ponta esquerda. Correu o Baligno Nando. Escapou. Preparou para o gol. Saiu o Sérgio para o abraço. O Silvio. É. Escolar enfiado para o meu lado. Ele fechou o cruzamento. Só que a bola fechou. O goleiro Sérgio saiu. Segurou a pelota. Já colocou em jogo. O gol continua. 2 a 1. América. No placar. Candelária. E outra vez a equipe do Vitória. Lançando o balão na ponta direita. Agora o jogador Guilherme Nando. Começa a gostar do jogo. Vitória aqui na aldobana Kleber. Kleber tirou o primeiro da jogada. Mais atrás dele para preto. Preto mara uma jogada com o Fernando. Cardano da esquerdinha aqui na ponta esquerda. Tablo com o Kleber. Recolhe pelo setor de meia. Falta mais atrás da esquerdinha. É perigoso esse lateral. Ele ganha chocava do primeiro. O torno na verdade. A Kleber deixou com a esquerdinha. Olha a preta guardando pela pauta. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. E a coisa está se complicando, Falcão. Não pode. Marcação de zona sobre o sacrifício. Marcação do homem. O pé é excelente. Perigoso jogador do time do Vitória. O Gustavo Petrovic. Quase, quase. Não foi ministro com a América. Jornal do Klecão. Vamos para frente, América. Arranjo do time. Comanda o futebol. E abre o torcedor do Brasil. Cinco minutos de luta. Cinco minutos de luta. Segundo tempo de espetáculo. Resta um 40 para acabar a partida. Novo a garra. Ficadinha 51. Boa ideia. E misura móvel. A sua melhor amiga com grande feira em guarda-mirim. América tem dois. Vitória um. Vitória um. América dois. América dois. Vitória um. 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 Primeiro, fechando os espaços, porque 2 a 0 não garante nada. 2 a 0 terminar, 90 minutos sim, mas em 45 minutos não garante, saiu o resultado. Sentei o espaço, tentou recuar demais, o Vitória foi para cima e fez um gol. E está correndo risco, o evento está aberto. Olha a Carioca, quando o Gilson já havia recebido uma falta, o Gilson a partir de cima do Nostimarca. Casa da URRA, lutando nas semanas, nas ganas de importância, fone com o Herculano na frente, é pausa para a equipe do América Cobrana. Trebala-se ali, jogador que é Carioca, deixando mais atrás agora para o Lima. Lima vai correr para a pelota, em caneta direita, ele desfola. Na ponta direita, Kobagashi, que correu com ele, que tinha melhor para o Kobagashi, e saiu para o lado, para o outro, arremesso de bola para a equipe do América Cobrana. Pelo segundo, ele está direita de ataque, ajeitando o Gilson encarregado para cobrar. Samura, que nesse orgulho, prefiro com o Kobagashi, voltou para o Gilson. Gilson de prima, que no mal da Moura, subiu melhor a saga, Gilson apoiou, não dominou. Ela vem para a Pirumiro, Pirumiro mais atrás, a Carioca, armou. De balãozinho, ele sacudiu, do lado direito, o bruxo do Rogelinho. O Rogelinho foi de pouco legal, as vitórias de bola entrega de graça para a equipe do Vitória com o Paulo César. Ele agradece, lançando a félia, cercando, cercando o dedo, desfinaço do primeiro. A bola pega no América e sai bem da linha de lado. É pelo bolo da Moura, chega do bolo para a equipe do Vitória Cobrana. Já dobrado para o Paulo César, ele dormina, prende bem, mais atrás agora para o zagueiro central. A bola jogou o Flávio, ao bolo do gol da partida, disparou, pegou ali no zão, nada sobrou. Tem que aproveitar essa saída aí. É ali, Moura, essa saída é feia do Vitória. É aí que o América tem que garantir. Exatamente. E é isso que ele está fazendo. Agora sim, vamos ver o outro. Olha, com bagagem na greveada, brava do jogo, ninguém me ganhou na greveada. Chegou a hora. É pênalti, pênalti para o América Cobrana e Moura. É aí, desculpa, chadão. O juiz abartirá com sua bolo ali com a marca do César e vem que virou Vitória. 3x1, 3x1 pode ser agora. Carioca, o homem está recando para a cobrança do penal. Vai cautelizar o juiz. Fogo contra a bola, pôr do latido. É! É! Carioca, o homem está recando para a cobrança do César e o homem está recando para a cobrança do César e o homem está recando para a cobrança do César. Agora a meia altura, perde o premato, o número 5 do gol. Quando lenda um beco-brito, chega lá para a marca. 11 minutos de duro, segundo tempo de espetáculo. Este é o fãs-fãs. Carioca, caracasso de bola. Uma cobrança de pena, o que vem no final. Ele vai dando o cano esquerdo do Mano Sérgio que nada pode fazer. Levantou o achado a loucura. Levantou o que me ameaçou o gol que vai para a América para a cobrança do gol. Carioca, carioca, o gosto do conjunto Santa Catarina, toda a morte. Agora a meia altura em 3. Vitória só tem uma com a capa 7 executiva. Olha, agora é ter mais tranquilidade, procurar marcar e tomar conta dos espaços. Não pode dar espaço para o Vitória. Agora não pode precipitar, mas também não pode recuar. Eu acho que é a hora decisiva do América, tentar por todos os meses segurar os resultados. E procurar marcar mais. Que a melhor maneira de se defender é atacar. Até prova e contrário. 3 a 1, isso o América foi bater a galera. Só que o fulgão da bobeira da faga. Essa faga é fraca. O bobeira agora vai gritar na credida e o meu mano. Essa faga é fraca. Ele se aperta, chega lá. Chega lá. Essa bala de bola agora foi tranquila. A torcida do América joga o momento do repórter da cidade. O aniversário do dia, chota. Aqui a festa é grande. Aqui o carnaval americano é uma coisa linda. Não pode ser um torcedor. O segurança do nosso aqui. O final vai conseguir. Já comendo e já posso considerar campeão. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí está na cara mesmo. E ainda bem, eu também que agora apontasse a tantos outros homens. Inclusive, esse aqui é o nosso América, com 60, 30% e todo. E também vem botar o melhor também, com a minha filma lá da... O cabecal, com a gente segurando, com o теперь... Olha aqui. Já escander que já posso considerar campeão? E também? Já esconderam que já é campeão? Aqui. A torcida vai se encargar. Vai ter de 50 a 0. Até o pessoal que já tem um gol doessions. Daqui a volta em nome de Valdo Peças, eu volto com outras informações aqui do Carnaval Poderico Jôte. É festa, é festa, é festa no marcador. E agora eu vou te acompanhando na mínima, nos mínimos detalhes aqui do estádio. Mascador, uma tomada de bola na regra, vai fugindo, entrou para o meu lado. E ficou de volta no Femme Mundo, chegou o direito para a esquerda agora, na vestida de botão, retomado, ganhou o jogado do seu marcador, vai dentro da carreira, apontou o marco. Aí foi, ele bateu o forte, saque com o ciclo de bordura do Valeu Zé. Vejo pela linha de fundo, vai em amor, por futebol. O América quer comer, porém está o América, pula cá. Candelária calçado, Vitória vai mexer duas vezes. Isso mesmo, preparando-se para entrar, se quiser que a morir. E o outro é Alex, daqui a pouco, a informação de quem vai sair do de boa. Ok, dois, duas vezes, vai mexer na equipe de Vitória, Renan e Budi. Comenda o futebol. E a vez do torcedor do Brasil. Passados 16 minutos, jogados 16, jogados 29 por jogar do tempo. Complementar de espetáculo. Novo a carta, a Conilha 51, boa ideia. E de centro educacional, Santo Agostinho. Tudo escolar ao segundo grão completo. A América tem três vitórias. O segundo para todos os dias, nas 15h30. O secretário da cidade, o secretário da cidade, quem é o 17, quem é o 13? O 13 é Alex, o 17 é Alex, o 17 é Alex. Passando duas alterações da equipe, sua vitória, saindo, Paulo 13 entrando, Tony 7, número 13. E saindo também, o Clever, para a entrada de Alex, camisa, de número 17. E o América domina a pelota agora, com o jogador que é Montanha, Montanha Brasil. Seu Chilson recebeu, vai no campo inimigo, empurrada de bola no comando do ataque. Apareceu o milívio, ele ficou com o Bruno Aguinaldo. De qualquer maneira, Bruno Lima, informe. Com o meu saque de quatrozinho, dando instruções, arrozinho após o terceiro gol, que muda o América. Temos que marcar um pouco mais o ataque, sair na base com o outro ataque, para eles não fizeram igual a todos. Gilson, o que é meu filho? Está bom no meio, não? Aí, está aí o técnico do americano, o arrozinho no meio de uma parte. Manda o ataque, eu sei que eu consigo. Olha a bola no setor, agora o conjugador que é André André Luiz, Passão, manda para o comando. Responda, reta a guarda do Vitória. Era salva ali na direita. Na aplica, o conjugador que é abrido, ele vai melhor para o ataque da equipe de Vitória. O conjugador já tem marcado uma falda, para a equipe do América no campo intermediário americano. Falta pelo instituto de linha direita, a lista do que é preso para a cobrança, autorizado pelo mediador central da partida. 3 a 1, vence o América no estado de Machado. Afiterc, malhas de aviamento. O melhor para o mob está aqui no Afiterc. Fernando Veira no bairro de Céu Alcado, abraçando o grande guerra, a galácia do dia da Poti. Eu lembro, grande cobertura. Com a bola do mundo, rádio Poti, rádio do Pim. Para a peste, vem o chão da migração da grande área. Vãozou para trás, apareceu uma língua do Vecarioga. Essa saída de bola está feia. O Moura tem que afalta, e é uma falta perigosa, perigosa, Valtran. A América correu para a bola, atirou o cruzado no meio da grande área. A paz está preso, sensivamente, tirando o perigo de Céu Alcado na área. Ela vem na esquerda para a Bidumiro, e aterrado faltosamente o juiz apita e marca. A Bidumiro, atendendo o assílio do Bidumiro, jogou a bola no gosto do Bidumiro ali. E o Vitória muito disciplinado, e o juiz meio complicado ali, Mouraí. É, parece ser que é da todo mundo, é da família, né? O de vermelho, ele dá o cartão para os dele, não. Agora, nas alterações que fez o treinador do Vitória, ele está partindo por tudo ou nada. Está perdendo de 3 a 1, ele tirou o lateral direito, colocou o atacante, e colocou o outro um de meio de campo, na tentativa de forçar mais ainda, e tem que chegar a mudar esse placar que está aí de 3 a 1. Lançamento de esquerdilha do combate da Láquia, entrou, cortou a Bidumiro, engolando o jogo do Bidumiro, com a entrada de Bidumiro, o Bidumiro sai para a esquerda, a lateral esquerda. Olha a Moura, está quando pela ponta, quando o Américas vai mexer, vai desistar, a castanha surdida, a bola vai gravar, a Copaiache não alcança, responde Flávia, de qualquer maneira, o Américas vai acender Flávio, outra vez, a esquerda esquerda, quando o Gijazia pegou a falta, o último motor é quando o Vanderlei vai entrar em tempo, Silvio, vai ali a Carlos Cavalcante. Isso, vai entrar o Vanderlei, vai sair Leonardo, comandante de ataque da equipe americana camisa 9, sai o comandante de ataque, Leonardo, para a entrada do outro comandante, Vanderlei, camisa 16, boa informação, para sorrisar o irmão. O que é que ele quer fazer ali, Mouraes, tirando o centroavante, colocando o outro? Olha, eu acho que o Leonardo, ele está cansado, um pouco cansado, ele correu muito no primeiro tempo, marcou, desarmou, fez seis cruzamentos, fez tudo. Nessa altura, ele está meio cansado, acho que foi isso que o Vanderlei viu, e o Vanderlei vai entrar aí com todo o gás, para tentar nesse restante de segundo tempo, quem sabe até marcar, mais um gol para a equipe do Amém. Daqui a pouco, o Carlos está lá conversando com o Leomando, e o Vitória vai ganhar a luta agora, com o jogador de sete, Olho Oliveira, tenta para o do de sete, Amorim, entrou uma vaga por gol, desce na sua cidade, com o jogador que é Miro, e não vai na dele, ganhou, voltou na frente, entrou o Maliu, jogador que é esquerda, despachou, tirando o perigo de cima intermediária, vai na bola, Carlos. Isso mesmo, Jorge, vamos começar aqui com o centroavante, Leonardo, aí, ponto milhão, por aí, o alerta chegar, que é cada um que está o título, hein, eu tenho uma virose, né, eu tive três dias, praticamente, muita diaréia, dor de cabeça, e procurei dar um março até onde eu posso seguir, é o companheiro melhor, não, peço as condições, para ver se a gente consegue ter resultado, que é o nosso tipo, ou se produzir do relógio, tem dúvida, acho que, para apresentar essa galera, é o que foi Leonardo, falando aqui, no microfone, tudo de março do prédio, Jorge, será um grande som que dá um e o pior jogador em campo, aquele que ganha a gente, uma compra aguentada, eu tenho falta também sacando o telefone do 111, 01, meia, meia, e concorda, ao que de fundo, perto da sobreviver, needle-orientado, um sub男ão homen�� com a ofendência e vira, cruzou, fechada, onde vão, saindo, apolou, opa! bury- 374, impedimentos de todo mundo, anos de bandeira do pão! Você enviar o eleitor, ele ouviu o leve避다가, é maninho, não te ter ninguém, um deles só, e forbido eu debaçar. Eli Moraes, o que é que o Guilherme não tem ali? Olha, eu não vou esporar o companheiro que ele está lá atrás do gol, mas na minha visão aqui não foi. Ele tocou a bola e na virada o balão, a zaga estava fora, porque não acompanhou a jogada, não tem nada a ver. Tipo, do meu campo jogador do Vitória e torta o companheiro, Jorge Aldir. Prepara-se campeão para cobrar Zanabalda, fica libertado a minha lua de grande uniforme. O nome do cidadão é também Pedro Panterrey, a pouco tempo ele, o Baix, veio agora chamar o Palá Quartosinho, a pedir mais atenção a sua defensiva de Moraes. Saindo o marquês do cerco, ele chupenta o cerco, pode entregar a esquerda agora para Milico. Milico para o futebol da esquerda, jogando aqui a esquerda, esquerdilha, esquerdilha pelo alto no comando, entra o lima. Reito intercepta bem com a câmera, chora para o acertando, perda dormiu, jogando aqui na esquerda para a frente, esse é o jogador. Não pode lhes cuidar, acho que o América, meu cara, ali, deveria já ter colocado um homem justamente para marcá-lo, como a ombro, homem a homem. É verdade, e no primeiro tempo quem fez esse trabalho, inclusive, chegou a se estranhar com ele, foi o Carioca. Então agora está no espaço, o Preto era um grande jogador, bom jogador, tem domínio de bola e tem visão de campo para jogar. Eu acho que você tem razão, eu concordo, devia haver uma marcação especial em cima desse jogador. É, e o Pet, que é o irlandês, ele está indo já para o Bahia, já acertou com o Bahia, ganha a folha todinha do América. Arquivo Sérgio de posse da penota, lançando a linha de levar do Unicete. Do Unicete, Amorim, vai em Vilevizão, tem ninguém para marcá-lo. Ele tenta a jogada agora com o Alex, o Alex recebeu, tendo o final, em cima dele tem ali o Birumiro. Falta mais atrás ainda para o Preto, Preto no comando da Guinaldo. Pregando com ele, agora Lima deu a primeira fordurada, entrou o Carioca, rasgou o Bahia, a bala espirrada, chamando como é que servia. Esquerda pelo Maldo na entrada ligadiária, Lima subiu de cabeça, tirou parcialmente, responde outra vez a vitória. Olha o Pet aí, Pet com 20, ele é perigoso, tabelou, pediu na frente, chegando, acabando com a graça. Ela vai no comando do ataque para Vanderlei, brigando com o zagueiro que é salvo, ela vai pegando no tramado. E saindo pela linha de lado, arrebentou o Parque. E vamos começar aqui com o Flaviano, o símbolo da torcida do Fábio, a torcida do América, o símbolo da torcida do América. Você acha que vai ficar campeão, Flaviano? Fábio, não, não, o Vitão é uma grande equipe, e está correndo um stand-up, fazendo muita bala aqui para o América. Mas, dentro em breve, vamos entrar aqui campeão, e vamos parabenizar a equipe Caio de Portinho, Jorge Aldi, Silvio José, você e Jota, por exemplo, essa excelente conversa, e isso aí. Daqui a um pedaço para todo mundo, galera, vamos ali esse gramado, ele está campeão, porra! Não é campeão, não é campeão, não é campeão, não é campeão de Natal, não é campeão de Natal, é campeão de Natal, é todo mundo bastante. Mas que a torcida do América, continua a fazer o Canadá, se faz tão forte, chumam de filho. Olha aí, Jorge Aldi. Arremesso, meu irmão, para a equipe do América, cobrar, prepara, o serviço, lança, no direito, o jogador do queixinho, soma, Rádio Pute, comenda o futebol! E atingindo o torcedor do Brasil! Passados pela nossa marca, 20 minutos, 20 minutos, eu repito de luta, etapa final, 25, digo melhor, restam 20 minutos para acabar o jogo. Novo, lagarta, cadinha, 51, uma boba e nega, e reempa o turismo, venha para o paraíso, o Fernando de Noronha, em 5 vezes! América tem 3, vitória tem 1, vitória é 1, América 3! Tivem com 10 minutos, uma vez, anunciando para todos os dias, a partir das 21 horas, o jogo aberto, com Jaime Dantas, Armando Viana, e João Luguinhas, na programação show de Ronaldo Sumários, aqui, na turma! O lado, através do governo de Marcos, impedimento, na parte do Vitória, Valvão, Fran! Só que discutir agora, pois, claro, o nítido estava bem vencido, o jogador Alex, 17, garganta! De bom soldado, vai mexer o Vitória, Canos Cavalcante, a informação lá de baixo, mexe o Vitória de Salvador, Bahia, Carlos! Evandro, Evandro, camisa 18, deixa o campo, ele, o camisa 7, Fernando Ponte Bula É, tem impressão que esse jogador aí, dera a informação errada por Carlos É o Evander, o que fez, gol também lá no América, na cidade de Salvador, Bahia Foi o próprio mesário que está aqui a trabalhar Ok, bola dominada na frente, Luçamelo Filipe para o Evander É verdade, e o povo está aí todo, e olha uma coisa, viu, o Jorge É, eu acho que nós vamos ter hoje aquilo que aconteceu no jogo do ABC Tem muita gente de frente, a cabine da Fotis, se preparando para esse final de 3 a 1 Já sabe o que acontece, né? Ah, ué, a invasão vai ser terrível Sem dúvida Carganta Oi, hoje tem hotfile só pela aqui, com a polícia militar e outra As cadeiras especiais, super lotadas, no mesmo destitivo, com as intermediárias de formação do goleiro Bola dominada com o Pet, o Pet foi pela veiga, desde a distância de Moura Oi, um enorme trio elétrico já está aí, está Prodê de Moraes, aguardando o funcionamento do grande campeão O carnaval sem graça, o Jorge É, vai ter festa, muita festa em Natal, principalmente após o apito do juiz da partida Falta para a equipe do América, com a lei, o tempo de supermédia de Galarim Não, é que o América agora, a gente está fazendo o que deve fazer Não preste para bater uma falta, para bater o lateral Vai desmagar, está tenso, fria É, 20 segundos, 15 segundos, 10 É importante essa altura do campeonato Ó, essa saída aí, essa deixada da defesa, para que o jogador, o Vitória, possa ficar em pedimento Pode ser perigoso, hein, Alimoraes? Muito perigoso, e já levou, inclusive, a duas vezes bola na rede Porque é um que nem, de repente o ato não mata e fica lá a bola Olha, Alex, pelo que estou de ponto, o Vitória ganha a jogada, ganha o primeiro, na valha do segundo É a sombra ali para o jogador, o camisa número 8, o Gatorizante Morir Mais atrás ainda, velho pela zona, a grande área, subiu o Chilton, tirou o ligamento Que partidaço, faz o lateral direito o Chilton Apesar de pegar o Tete Corvite, Alim, que é perigosíssimo E remateu o Bruno Lima, manda para o comando, correu o Vanderlei Correu foi, a zaga melhor para o Vanderlei Mas essa é a sensação, ele tentou passar em falta O juiz mandou seguir, porque aqui é Silvio Silvio, foi falta, foi falta em 5º do Vanderlei E o seu Wilson de São Paulo, nossa, deu uma jogada no futebol Continua, o Mecão na frente 3 a 1, América, Flaca, a Passeca, Zé Coutinho Quem será na calçada, o seu maior crediário do Natal Também na zona sul, a engenharia o Roberto Ferreira e o Capimacinho Abraçando o grande o Bélio e o Daniel Suárez na sintonia da Budi Olha o Vanderlei, vai vir a ponte, botado um lado, pegado no outro Isso rega ali na vaga, recuperação da equipe de vitória Campos já começa a ficar encharcado 3 a 1, América, Rádio Futebol Comenda o futebol E abençoe o torcedor do Brasil 30 minutos, 30 minutos, recorrer o regional do Nordeste O final do povo, se diz que no Gabriel, a bola está escorrega ali Estão deixando de frutar em cima do Vitória É mais alto do que com a América Bola alçada é um perigo O Juiz marcava a carregada Carregada em cima da saída do América, já cobrado Carrega ali, o jogador de montanha Rapidamente botou na ponta esquerda do América Vai na volta de nave Comagache daqui do outro lado, vira o miro Ingressou nessa área, vai o perigo No segundo gol, vai Comagache, botou, jogando Sete, ganho A cabeça, o vinho, saiu na cabeça A cabeçada de Paulinho Comagache Ele procurava, é cabeceia colocado Mas a bola foi se perdeu pela linha E tudo apenas de sono Mas continua na frente do América O jogo de gol O América quer o bumbum 2 a 1, América Carrega, Candelária, calçados É, e o Moura agora encarregando de cobrar E o Petcovid, iluminando Ganhou no seu marcado, ele joga fácil E ainda por cima dele, montanha Ganhou jogado, desmarcou Uma palma ali do Copagache Em cima do Pet, número 10 Da equipe do Vitória Já cobrado na direita Para Donizete Donizete veitou o lançamento É o Donizete Amorim Mão de jogo na direita Para a esquerda agora com Esquertinha Esquertinha no comando do ataque Revolve ali O chão do que é Vander Mais atrás ainda para Pedro Preparou e empurrou Na entrada de Grediária Jogada pelo equipe do Vitória Vai levantar outra vez Voltou na ponta direita O caminho foi feito Recuperação da Cataguarda do América Quando ele vir nos cachorros Ele vai ter vir para a brisa É um tradicional Ficou-me ali no ataque Da equipe americana Rádio Coutinho E o final se tocar E a festa do América Vamos usar arquivagada Que na Júlia Gomes O repórter da cidade Como é que está a galera Jota E vamos saber agora Vamos saber agora Jéssico América Jéssico América está recuando, deixando só o Wanderlei na frente, e isso vai causar o quê? Que todo o time do Vitória vá para o seu corpo, quer dizer, o time do Vitória está jogando agora no próprio América, e é um perigo para a equipe Google, 3x1 não está definido ainda, preciso melhorar esse marcador. Olha, o bagagem no fundo, o Wanderlei está na bandeira, bem pinado pelo fim da partida, anotado pelo, bem pinado pelo bandeira, anotado pelo fim da partida, quem domina meu jogador, quem sabe, o Bilico, sabe o Bilico, o Bilico deixando, para o Donizete Amorim, ganhou o Oliveira, ganhou o jogador de primeiro marcador, vai embalo ele, ganhou o jogador de Bilico, vai na mão, o jogador que é a Oliveira, tenta a ultrapassagem em cima de Moura, Moura toma a minha frente, ele comete e falta, Moura experiente, cai e pega o churro, o médico meu, do Alércio, meu cara, o Falcão. Eu te digo, viu, o cara do povo pegou a cabeça do Moura, pegou agora aqui, ele rrrrrrr, quase desce a orelha direita do grande jogador, Moura bota. Ele não vai ser dependido pelo departamento, o médico chegou ali no espaguete, e o médico da equipe é o Virubra, cartão amarelo para o Chilson, meu caro, o Rafael Valente. É cartão amarelo para o jogador Chilson, direto na rua, a barcação, que o Rafael Valente não puniu o jogador preto do Vitória. A Rádio Fute, comanda o futebol. E a Rádio Fute, comanda o Brasil. 35 minutos, 35 minutos, 10 minutos para acabar o jogo. Faltam 10 minutos para o Marca Sagrassi, campeão regional do Nordeste. Novo, lagarta, canina, sem bebê de uma lua e negra. E ponta negra, automóveis, a ponta negra, é pinta. América tem três, vitória um, vitória um, América três. É, na realidade eu sou contra, né? Eu acho que já está chovendo bastante, e se o América tivesse um pouquinho mais, um pouquinho mais de tranquilidade, desfriaria o Vitória. Mas realmente eu disse bem, infelizmente acontece, é no Maracanã, é no... É um negócio bom para a polícia, não legal do mesmo preso. Grande ideia do professor Eduardo Fonte, livrando o docedor da América. Parabéns. É, e o Gomes também sobra, eu também sou contra, mas isso acontece com alguém no lado do mundo. Esquina no branco, não é vitória esquerdinha, correu, alto, muito fechado, sumiu, Ponto de cabeça, o Júlio de André, a samba negra da América, da segunda-líoga, vai ele, pela segunda-líoga, botou no meio bonito para a montanha, montanha tem Bruno ali, mas Vanderrui, quando ele é aqui, é Copacágio, demora Copacágio, usa sua experiência, ele vai em direção no gol, chegou perdido, puxou, Vanderrui, deixa passar, vira o meio, a botação de Calvane, não é bem. Ele vai em direção e vai com uma bola, sempre, Silvio. Ele perdeu, despediu de novo, sem feita muito, seria o gol realmente, essa imensa massa que aparece para o Machado, mas continua, o chão e tudo, o fota a Facult, no América, 30 a 1, o faca Callenário de Calçada. Olha, viru, viru, ganhou bonito do seu marcador, escala pelo centro de ponto, vem que prender, agora viru, viru, é o malem, Silvio. Fala no menino, no menino! Pegaram uma volta 10 e esperar o departamento médico. É, esse aqui é o jogo de friar o América. Não precisa invadir um pouco, não. É, friar o Vitória. Esse é isso. E quem sabe o que o senhor faz o meu jogo? Fica aí, Carlos. Espaguete! Puxa, Jorge! É, e o Gomes faz ali um carnaval com a torcida, né? Fala a torcida todo instante. Guarda o reserva do América, o Gomes. Fala a ponta direita do ataque por vitória. E sambenta a saque do América. Fala o panche. É bonito agora o jogo de tremer. Eu gosto do primão desse garoto. É a revista do nós. O esmarcava uma falda. Uma falda para a equipe da vitória. A falta do centro de bunda. 30 minutos. 6 minutos da palma. O Rio Grande do Norte. Da conquista do Campeonato Regional do Nordeste. Ajeitando ali para a cobrança. O jogador preto para a cobrança da falda. Ele cobrou o fechamento de marcar. E a primão! Aça baixo! Bonita! O Cobaia se fez falta ali, o juiz da partida para o remarcou, já cobrado vitória, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, lá de trás, por onde começa o jogo? O Cobaia se fez falta ali, o juiz manda repetir, lá de trás, por onde começa o jogo? Campeão do Nordeste, come bom! Só contar a minha! Só contar o teste por aqui! O demais conselheiros da América já na boca do túnel, hein! Joga pra prazer também por aqui! E a diferença é grande! É o nosso Henrique que faz o seu partido no momento de tudo nessa cena! O time claro do futebol brasileiro! Quando o Henrique Vinha recebe amarelo, meu cara é de moraia! Esse dinheiro já tem mais dinheiro! Eu também concordo! Agora esse cação de superfície de amarelo é cheio de graça! Ele pegou por trás do seu! O Moura! Todo mundo recomenda! Todo diretor de árvore recomenda! Fica recomendo! Nunca dá pra trás! O Gustavo Henrique! O Gustavo Henrique! O Gustavo Henrique entra em campo! Os férias querem entrar em campo! Tem que o jogo ser terminado! O Roberto Gomes retirando os torres daqui de campo! A emoção é grande! A emoção é grande! Não brinque não! Dentro de dois anos a América subiu! 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 Incrível! Desculpa! Má! Essa é a nossa! Olhe! 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 Olha, o arco, parece-me que o árbitro está indignado porque o arrozinho está ali. Aqui nós estamos, se temos de torcedores, já estão dentro do gramado. Claro que não é dentro de quatro linhas, mas o gramado que fica a margem, quatro linhas. O sonho vai ser impossível, a polícia impedir, tentar evitar que a torcida, faltando nesses três minutos, que deve invadir o estado. Vai poder aí, o que é subir, vai poder subir, vai poder subir aqui. O grande paré, o soncedor número um da América, vai jogar na manhã, 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 vai jogar na manhã. Bola já em jogo, tirou o marco do Sérgio, mas eu pedi o alto. Mesmo com o policiamento forte, com cães, adestrados, vai ser muito difícil com o companheiro dessa torcida. Meu caro, o Rinaldo entrou ao campo, aí no trem, onde nossa jogada esportiva? Fala pelo futebol de conta de vida. O que nós já tem muita gente querendo entrar em campo? Essa é a Rádio Portilha da Água, mais outro som de bola. Pela nossa marca 47, de vez paralisação, a torcedor entrou em campo. O que o torcedor entrou em campo? O torcedor entrou em campo e é agredido pelos jogadores do Vitória. Olha, o torcedor está sendo agredido pelos jogadores do Vitória. Olha, isso não é bem, é uma coisa devido ao jornalismo. Se a gente sai daqui e é recebido a perda ou a cura, isso não importa. O que importa é que temos um bom comportamento, mesmo aqui na rua, porque esse estádio é praticamente ideal. O que estádio, 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 o que estádio? É agredido, repito, é com todos os jogadores do Vitória. É inclusive o policial que eu quero acertar no jogo do Vitória. Isso aí pode prejudicar o Rio Grande do Norte, já que o vice-presidente da CBR está aqui, o diretor político da CBR está aqui, várias presidentes de federações do Brasil estão aqui e isso pode prejudicar o nosso Vitória. O jornal está bem, os torcedores do Américo estão orientados a entrarem, porque praticamente o jogo já está terminado, começa aqui com o Ronald. O Zagueirão Ronald está por aqui, jogou no Bahia, jogou no Vitória. Ele não está em campo, mas o sabor é o mesmo, torcer pelos companheiros. Contra o seu ex-clube, hein? Não tem a dúvida, nós formamos um grupo, não foi o time. E é o único que está sendo campeão, o clube, é o estado que está sendo valorizado, somos todos nós e a gente está graças a Deus, mas como será o primeiro juiz acabar para a festa ser completa? Aí o Zagueirão, que já foi campeão pela vitória, é o Ronald no micro da Poti. Olha, nós, você lembra do jogo de uma metrinha para o Maraúna? Eu disse, hoje está tudo bonitinho, todo mundo invadio. Foi abraçar o jogador, o Paraná, o céu, bem quietinho, porque não houve nada. Quando foi um jogo, foi um adversário. Agora o que aconteceu aqui, a gente já fez, mas acontece toda a decisão no Brasil inteiro. Como é que começou? Ele vai terminar o jogo, hein? Ele vai terminar o jogo, olhou para o seu granômetro. 3x1, venceu a América, festa, festa no Rio Grande do Norte. Colômbio Sábera, venda na pete, armou pelo seu gol de fome direita, olha para o verão, fechando, subindo em cabeça, boiante, na trave. E o outro, o segundo, o poste lateral direito, do goleiro Gabriel, após perdeu o gol de cabeça. Gabriel, não torceu. Na trave, na trave, é mais chato doce. Lutonão, o Inglaterra, o final de depois de Aguilar, o Inglaterra, de parte do pessoal, salvo a América. Henrique, o gol é calor, o Inglaterra, o almoço de poder e o prestação de serviço. O cara ali, se essa bola entra, eu não sei não, o que é que aconteceu com esse ano. Pois é, ele sempre tem visto. Agora quem deu só, não foi nem o América. Foi o senhor, foi o senhor Wilson. Porque ele, se essa bola, ele realmente venceu um problema para ele. Tem que acabar, a cada hora não tem mais o que fazer. Está descontando o que, Inglaterra? Inglaterra, o Inglaterra. Derrubando os outros. Aboa esteja na esquerda, na cabeça dos jogadores. Está chegando, Armanduzinho aqui. Sendo levando aqui pelo torcedor. Agradecer para o Artuzinho, levando pelo torcedor, levando pelo torcedor nos ombro. Vamos ver o José, vejamos se alguém não consegue contornar aqui em cima, agora sim, vamos lá, Silvio. É o Artuzinho levado aqui pela galera, levado até o túnel, o problema, a festa vibrando, a festa, a vizinha, a vizinha nas nossas resenhas, nas nossas resenhas. Seria a maior festa do Rio Grande do Ramos, a festa aqui pelo Gaúcho, chega aqui, o grande é Che Guevara, Gaúcho, parabéns, não está em campo, mas contribuiu. Demais, o grupo demonstrou a união, demonstrou a personalidade, a capacidade, o título, pelo menos a parte que compete a mim, a minha participação, a dedica a torcida que veio em março e apoiou o time até o final. Obrigado ao Gaúcho, jogadores bastante assentados, os cariões, vamos já tentar abraçar com o Artuzinho aqui, o Artuzinho foi colocado no chão, o Artuzinho, o Artuzinho, parabéns, parabéns, parabéns. Eu acho que o grupo merece, nós trabalhamos muito, rapaz do céu, sabe que nós fizemos tudo para continuar com essa conquista, e eu acho que está na honra. Boa, irmão, espero que o Atlético agora, o bem grande, todos os bem grandes, que façam esse time para a realidade, e não o time que só tem pretensão de perder. Artuzinho, continua. Tio, vamos a entrar pela torcida, né, com o Jôta Gomes, para a bola junto. 8. Então o homem aqui é um homem do América muito maior que é o povo. Tá fazendo com um vindo mesmo? É, é. Só então é que vai pegar o que você vai fazer. Tá bom, fica só que vai fazer uma coisa mais... É. É, eu vou pegar o que é a coisa que eu faço agora. Que é a coisa que eu pego? Quem é que é que eu pego? É, eu vou pegar o que é o que eu faço agora. Ah, eu vou pegar o que eu faço agora. É, tá cortando muito a microfonça das horas. Vamos ouvir aqui o Paulinho Kobayashi, que fez um golar sensacional. Espero que a gente possa fazer uma boa campanha também, eu fico feliz. Eu tenho certeza que o Comego não vai ser feliz. Aí Paulinho, agora é para si para Comego, você contribui muito, hein? Já está prometido, já. Aí ele vai dar voa política, Paulinho Kobayashi.